Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 uma música, né? Mas agora que eu falei assim, é agora. É agora ou nunca. Larguei tudo, tô vivendo só a dívida, vão ser três anos. Nossa, isso pegou bem na pandemia. É. Corajoso. Acho que Deus falou, vai lá, vou testar você. É nessa hora, essa é a hora. E sempre você gostou do estilo sertanejo ou não? Como que é a sua trajetória? Eu não gostei do sertanejo, ele que me escolheu, na verdade, né? Sério? É, minha família, tanto par de mãe, par de pai, são tudo músicos, meu pai já foi cantor profissional, minha mãe já participou com o back vocal, meu tio canta, meu avô canta. Então, aquilo veio de família. A música me escolheu, eu já... Mas e o ritmo e o sertanejo? Eu tenho um amor muito grande pelos modão. Os modão, eu sempre gostei muito. Tanto que eu aprendi, tive esse reconhecimento, certamente, pelos modão. Pelas músicas antigas, né? Antigas, né? Eu vejo mais por eles lá. Legal, porque é uma geração jovem, ser super jovem e gostar de modão, né? É, mas eu gosto demais, é bom demais. E me fala um pouquinho mais, me diga uma coisa, agora, como que tá? Você já gravou, você tá com quantas músicas, você tá nas plataformas digitais, onde que nós podemos... Sim, estou em todas as plataformas. Só coloca lá, Enrico Valente, você vê que o Enrico é diferente, né? O Enrico, ele é E-N-R-C-O, Valente com dois erros. Esse insta ali? Estou... Esse mesmo. Esse mesmo. Estou em todas as plataformas, né? Apple Music, Spotify, Deezer, estou em todas. Tenho já algumas músicas trabalhadas já nessas redes sociais. Tem algumas que já estão em projetos já em andamento, estamos produzindo ainda e já já vamos lançar. E qual o seu desafio na música, você vê? Um país que tá tão difícil, né? Pós-pandemia. Sabe, quando... Sabe, Nani, quando eu começo a cantar, eu sinto uma felicidade tão grande, tão enorme, sabe? Por esse poder da música, assim. E eu queria passar essa... Alegria. Essa alegria, essa felicidade pras pessoas. Não só, não só no Brasil inteiro, mas no mundo inteiro, né? Porque o poder da música é assim, né? O da música em si. Então, eu queria passar isso pras pessoas. E quantas músicas você já fez, você já compôs? Olha, tem bastante, né? Tem bastante. Tem uma... As principais já estou lançando, né? E outras eu... Muitas composições eu vou, faço e deixo ali no caderninho. Mas eu deixo anotado e guardado qual cifras, qual melodia eu usei, porque uma hora eu pego ela, sento e dou uma trabalhada nela um pouquinho melhor. Mas é bom, pelo menos a letra você já salvou. É, já tá guardadinho. A melodia você coloca depois, né? Vai colocando com o tempo. Deixa a espada quieta, Santos. Deixa a espada de São Jorge quieta. Vou mostrar um clipe que... Tem um clipe seu da sua música aqui pra todo mundo conhecer um pouquinho mais, gente. Olha só. Me perdi no seu olhar Louca viagem Não consigo mais voltar Quando eu te olho Eu fico tonto Percoar Com esse seu rito louco De me provocar O seu sorriso Que me encanta Cada vez mais Me deixa bobo Quando jogo Cabelo pra trás Esse seu jeito Que me enfeitiçou Me deixou louco Cheio de amor E quando a luz apagar Você não vai se quejar E aí, daqui a pouco Você vai cantar essa música toda, prazer Certo Me fala dessa música Essa música Ela é uma história verídica Que aconteceu Mas não foi De acordo Não deu a finalização da música Na verdade, né? Mas depois eu vou prestar atenção Agora é no final da música Mas vamos prestar atenção Porque eu estava gostando De uma menina Estava apaixonado por ela E aí eu queria Eu estava naquela época Que eu não tinha coragem De chegar até ela Pra falar com ela Ser tímido, né? É Eu era muito tímido Ainda é Mas cantando não, né? E aí, viu o que a música faz? Ela faz eu deixar de ser tímido Bacana E nesse meio aí Então você tem que paquerar Só no show Você viu Mas o anelão no dedo aí Já é compromisso, né? É Eu sou um homem certinho A namorada já deu o anel Porque já dá o anel De compromisso grande Eu sou certinho Isso é bom Tem que ser certo mesmo E foi isso Eu estava apaixonado por essa menina E eu fiz essa música pra ela Fui, mostrei tudo E não foi das melhores reações Que eu recebi, né? Mas Falei, vida que segue Mas pelo menos Você viu Pra uma bela música Sim, sim Né? Que a música Ou é na dor Na sofrência Ou é com um grande amor Que vocês se inspiram, né? Verdade E os projetos pra este ano agora? Ah, esse ano estou Estou com segredo aí Mas algumas coisas Não conta não Segredo não pode contar Eu tenho alguns segredos aí Que eu não posso falar Mas Estou Vou participar de um musical Vou participar de um musical Uma peça de musical E eu também estou pra Estamos já em andamento Também desse também Numa série Ah, legal Estou cantando É Você gosta de atuar também? Você está estudando? Adoro É Ó, é totalmente diferente Do que eu estudo Eu estudo direito, né? Você estuda direito Quer fazer teatro musical E canta Eu sou cantor Você viu? É tudo os opostos Você viu? Tá vendo? Você vai ter que fazer o curso aí Então pra você Mas eu estudo mais o direito Por conta disso Porque eu acho que as pessoas Todo mundo devia estudar um pouco o direito Pra poder se defender Saber o que ela pode O que não pode Né? Porque tem muita gente Que é enganada com o contrato Independente das situações, né? Agora se a pessoa Ela é mais informada Referente a isso Quando ela tem um estudo Já vai cuidando da sua carreira Você mesmo, né? Já vai É Tem um trabalhinho atrás ali Mas É, pega o advogado Mas você já entendendo Já fica mais fácil, né? E qual é a última música Que você compôs? A última que eu compus Você sempre compõe? Foi a Desapega Foi a Desapega Que eu cantei agora há pouco Essa foi a última música Que eu fiz a composição dela E aí eu tô trabalhando algumas ali Mas não estão finalizadas Mas a última que eu compus mesmo E lancei foi a Desapega E você tá viajando Fazendo shows? Tem Já tem viagem aí pra gente fazer É É que é Meu, graças a Deus Deus tá sendo tão bom Tá dando tantas oportunidades Que eu não sei Nem os lugares Se você der direito assim, né? E pras pessoas conhecerem A sua agenda de shows Tudo Quais as redes que você usa? É no Instagram Só ir lá no Instagram Qual que é o seu Instagram? É o Enrico Valente Oficial Enrico Valente Oficial João Borges Imagem na tela Vamos lá Tudo junto É isso mesmo aí Tudo junto Lá eu sempre posto onde eu vou estar O que eu vou fazer Fuga, né? Bacana Passa agenda antecipada Para as pessoas programarem Porque hoje a internet Ela deu essa visibilidade grande Na verdade Que antigamente não tinha muito isso Para um cantor poder divulgar O Kut Nossa senhora Também Não, o Kut já veio Ele veio inovando, né? Veio inovando Mas faz tempo, hein? Você foi antigamente Até pra tudo Você não tinha esse meio E olha, eu lancei uma música Eu vou mostrar essa música Não tinha, na verdade Agora tem essa praticidade Agora tem Isso ajuda muito Ajuda muito Maravilhoso, Enrico Nós vamos para o intervalo comercial Mas escolhe um modão então Pode cantar Quer que eu vou de modão? Nós vamos de só com música Ó, vou falar assim Eu tenho dislexia Né? Mas a gente sempre dá um jeitinho de aprender Eu tenho uma dificuldade às vezes para gravar a sequência Mas é incrível, né? Isso me permite que eu consiga gravar fácil a letra Né? Eu consigo gravar fácil Vou mandar um modão aqui então Se você quiser Se você permite, eu faço O palco é seu Vou ajeitar aqui, né? Tem que ajeitar certinho É ao vivo? É ao vivo, é ao vivo É ao vivo Vamos mandar um pagode em Brasília Que é um dos antigão Todo mundo não gosta Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra e crenteira E tem violeiro e embrulhão Sou eu, hein? Pros prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra e crenteira Eu tô de laço dobrado Os violentes embrulhão Com meus vestes estão quebrados Bahia de Rua e Barbosa Rio Grande Deu Getúlio Em Minas e Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano não dá se buga O chão rei das coxinhas Paulista ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver cabra ter peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando No bazar do Valdemiro Brasília Adorei Adorei Arrasou no modão, hein? Você vai ficar com medo Você vai cantar mais pra gente Combinado? Pode deixar Então vamos pro intervalo, João Bosco Um minutinho e a gente tá de volta Um minutinho e a gente tá de volta